Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, falaremos sobre uma dúvida que muitas pessoas vêm perguntando lá na página do Instagram. Afinal, o submarino nuclear Álvaro Alberto da Marino Brasil terá capacidades para lançar mísseis balísticos? Os sistemas de armas em submarinos para o lançamento vertical de mísseis balísticos em todas as partes são criados com o único propósito, de lançar mísseis balísticos intercontinentais, mas também lançam mísseis de cruzeiro. Geralmente, esses mísseis transportam ogivas nucleares. Vale lembrar que esses sistemas de submarinos com mísseis nucleares são poucos países no mundo que têm seu arsenal, com claro destaque para os Estados Unidos, Rússia e China, que possuem o maior arsenal de mísseis nucleares de sua frota de submarinos. Muitas pessoas me perguntaram lá no Instagram do canal se algum dos submarinos da Marino do Brasil em desenvolvimento e produção se terá um sistema para o lançamento de mísseis vertical, principalmente o Álvaro Alberto, que é um submarino a propulsão nuclear, mas isso não quer dizer que ele terá armas nucleares. Os submarinos da classe Escorpene são submarinos da classe Riachuelo, que são submarinos de interceptação rápida, são armados com sistemas de guerra eletrônica para diminuir a sua identificação no sonar de embarcações inimigas, mas as suas armas principais são os famosos torpedos F-21. O submarino Álvaro Alberto, por ser maior e movido a propulsão nuclear, não terá um sistema de lançamento de mísseis vertical, como mísseis balísticos ou mísseis de cruzeiro. Esse submarino não é armado com armas nucleares, ele é apenas movido com propulsão nuclear. Algumas informações que recebi de especialistas que trabalham no desenvolvimento do Álvaro Alberto também me confirmaram que esse submarino não terá o lançamento de mísseis verticais. Vale lembrar que o Brasil segue vários tratados internacionais que o impede de desenvolver uma ogiva nuclear, mas o Brasil tem toda a capacidade e meios para desenvolver a sua primeira bomba atônica, que, no caso, essa ideia não é a do momento. O Álvaro Alberto pode até receber um sistema para o lançamento de mísseis balísticos, mas precisaria alterar todo o seu projeto, todo o seu valor para o desenvolvimento, e também o Brasil precisaria desenvolver um míssil balístico do tipo, mas um míssil sem uma carga altamente destrutiva é muito pouco eficiente. Esse vídeo foi um pouco resumido para falar e responder algumas perguntas de alguns inscritos aqui do canal, mas em breve trarei a história dos lançamentos de mísseis balísticos desde a sua história até os dias atuais. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo!